Tão pedindo pra ligar pra mãe do nenê Ligar pra mãe do nenê? E falar que você tá grávida E ia ser uma boa Nossa, eu tenho o número dela aqui Ah, mas vai morrer A sua mãe vai me matar, né? Certeza que ela não vai brigar comigo? Meu Deus Vai ser boa Nossa Ô B, manda aí o número pra mim que eu não tô achando Eu não tô achando Achei Vou ligar pra ela Meu Deus do céu, ela vai me matar Ela não vai me odiar Oi Oi, bem, tudo bom? Tô bem, e você? Como você tá? Bem também, graças a Deus Que bom O nenê tá aí? Não, ele tá passando Não entendi Internet, eu acho Eu não entendi Alô? Eu vou ligar normal, vai Mano do céu Oi, bem Que linda Vou falar que eu vou amanhã pra lá E que... Se ela falar que é verdade, eu vou mesmo Você vai ver que tá em São Paulo, né? Não vou falar assim Que eu precisava falar com ela Vixe, não tá Vou ter que ligar normal De novo Cala a boca Oi, amor Tá escutando? Caiu, né? Sim Dá pra você me escutar? Tá Ele não tá aí, não? Ele não tá, né? Ele foi com o irmão dele O irmão dele ia fazer uma... Gravação Todo dia ele foi junto Ah, sim Eu queria te contar uma coisa É Mas eu não sei como te falar isso Peraí Pode falar que eu aumentei um pouquinho Eu era muito baixo Mas eu não queria que a senhora brigasse comigo Eu só queria de um conselho seu Sim Não sei se a gente já te falou Que quando ele estava aqui No barraco A gente ficou, né? E... Eu não conversei com ele ainda sobre Porque eu vi que ele Conheceu uma outra menina aí E eu tava com muito medo Do que ele ia me falar Eu ainda não conversei com ele A gente conversou normal Mas eu fingi que estava tudo bem Até esses dias que a gente fez live Nem sabia que ele estava aqui em São Paulo Porém... Hoje eu fiz o teste de gravidez E eu tô grávida dele Ai, meu Deus do céu Vocês não se cuidaram? Não Ai, gente do céu Eu cansei de falar Não faz Sem caminhinho Pelo amor de Deus Vocês são muito jovens E agora? E agora? Meu, eu não sei Eu ainda não falei pra minha mãe E eu não sei como falar isso pra ele É... Eu tô com medo da minha mãe me expulsar de casa De quanto tempo você acha que eu já tá? Eu acho que faz um mês Pra dois E se ela me expulsar de casa Eu não sei o que fazer Calma, tenha calma Vocês vão ter que conversar Mas como que eu vou falar isso pra ele? Vai ter que falar, né, Camille? Vai ter que falar Fazer o que? A gente vai ter que conversar, né? Mas eu não queria falar com ele por ligação E eu não sei nem como falar isso pra minha mãe É... Eu não sei, eu não sei Fala com ele primeiro Depois você fala com sua mãe Será que se eu fosse aí sem ele saber Ele ia ficar bravo comigo? Não sei Ah, eu acho que não Não sei se você tem que conversar primeiro, né? Mas por que sem ele saber? Porque eu não falei isso pra ele, mano E... Não, você fala que você... Você fala pra ele que você quer vir aqui Que você precisa conversar com ele Imagina que ele não vai aceitar Ele vem, aceita sim que você venha Você conhece o nenê? Você sabe o que ele é? Tem um coração mole Porque ele sempre falou pra mim Que ele não queria nada comigo E aí eu fui até no podcast dele Que ele teve, você viu E eu fiquei muito triste com ele Porque ele só falou da menina que foi aí Ele nem tocou no meu nome E eu falei Caramba, Richard, mano Pessoa que tava com você E nem prende tudo Eu queria a sua amizade E você nem sequer falou da minha pessoa Você meteu o foda-se aí Pra mim chegar nele falando isso Eu não sei como que ele ia falar Tipo, reagir, sabe? Tava até pensando em abortar Não, não faz isso não Faz isso não que é perigoso E se minha mãe não me quiser mais em casa, velho? Não, imagina Por que que sua mãe não ia querer ser em casa? As mães sempre brigam Mas no fim, ela sempre apoia os filhos Quantos anos você tem, Camille? 16 Nossa, Camille Fala Eu já falei Ela falou assim Sim, mãe E eu falei pra ele Richard, toma cuidado Richard, toma cuidado Ele, não Não tem perigo Não tem perigo Eu tinha parado de tomar remédio Aí eu Ia voltar agora E aí eu vou e descubro isso Ai, gente Ai, gente Vocês não tem juízo Ai, Jesus Eu não vou brigar jamais Pra brigar ali com você Que nem com ele Você quer que eu converse com ele Assim você vir? Sim, claro Ó, eu posso te ligar de vídeo Pra você ver uma coisa Pode Calma aí Richard, ela vai me matar Ela sabia até meu nome? Sabe Tá me vendo? Se eu te falar uma coisa Você não vai ficar brava comigo? Aê, foi trollada, hein Desculpa, tia Ai, gente Do céu Vocês me matam Tia, desculpa Tia Mas é porque Todo mundo pediu Porque ele tá aqui Aí eu falei Meu Ela vai me matar Ele falou assim Não, não vai Eu falei Certeza Não, eu tô Eu tô com meu coração Gente Não tem ideia, menina Não sei como Você não acordou, Jaiuto Me deu um frio Um frio no coração Mas eu resolvi ficar Calma Fiquei calma Amanhã eu ia bater Tanto nele Nossa Que ele não é doido Eu sempre falo pra esse menino Que eu protege Pelo amor de Deus Às vezes Não é nem pela gravidez Porque a gravidez é bênção Mas por causa Por causa de De doenças, né Sim, claro Porque não é o seu caso Mas tá falando que pode acontecer Com a outra Não sei, né Sim Você falou de verdade Ou você tava mentindo pra mim Não, tia A gente tá Ó A gente tá aqui Com o podcast Na sacada Ai, meu Deus É um trote É um trote Vocês fazem com o Dego Mas um dia eu vou aí conhecer a senhora Você, você deixa Você deixa Ainda bem que eu sou contra o aborto Um dia eu vou aí conhecer a senhora Eu posso? Você deixa Caiu Ainda bem que eu sou contra o aborto, né Você tá fingindo que você não tá escutando? Não, sumiu tudo Eu falei assim que Eu falei assim que eu vou aí um dia conhecer a senhora Você deixa? Pode, claro Ouviu, né Falei pra vocês Tá ouvindo, né Tá ouvindo, né Tá bom, tia Um beijo, viu Boa noite Tá bom, tia Eu lembrei do jato Eu lembrei do jato Ela tá falando da cachoeira É isso, da cachoeira Caramba É, poderoso, menino Beijo, tia Beijo, tchau Ai, que bonitinha Foi fofinha, vai Não, não, não Top Eu vou lá na casa dele esse final de semana Ele ainda falou pra não abortar Foi foda, meu Foi, foi bonita